Durante a semana, nós iremos estudar o tema aqui, restaurados em Cristo, e essa é uma semana para a gente lembrar dos últimos passos de Cristo nessa terra, tá bom? Então, a história da redenção é uma história incrível, a história de um Deus que se torna homem e caminha da manjedoura ao calvário com o único objetivo de alcançar a gente, de nos salvar e perdoar os nossos pecados, que nessa semana a gente possa compreender mais esse grande amor de Deus, que a gente possa entender que esse amor, ele foi por toda a humanidade, sim é verdade, mas esse é um amor individual, é um amor que alcança a cada um de nós individualmente, e que nessa semana você possa ser alcançado pelo grande amor de Deus, amém? Hoje nós vamos estudar um texto incrível do Novo Testamento, sinceramente, eu acho que esse texto aqui é o texto mais escandaloso e exagerado do Novo Testamento, é um texto que se encontra nos quatro evangelhos, tal é a dimensão, tal é a dramatização do evento, da situação, tá? Eu me refiro ao evento que aqui na minha Bíblia está intitulado assim, a pecadora que ungiu os pés de Jesus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 7, verso 36. Quero te convidar a abrir a Bíblia, abrir o teu smartphone aí, né, para juntos a gente ler esse texto e depois a gente ler esse texto, perceber algumas nuances e tirar algumas lições espirituais do texto dessa manhã. Como eu falei para vocês, esse é um texto incrível da Escritura Sagrada. A Bíblia registra esse texto nos quatro evangelhos. Poucos eventos são relatados nos quatro evangelhos, esse evento é um deles. Mateus, Marcos, Lucas e João e João colocam esse evento na última semana de vida de Jesus. E eu creio piedosamente que isso aconteceu justamente nessa semana. Lucas, ele antecipa um pouco aqui o evento, ele coloca aqui no capítulo 7, a partir do verso 36, mas é muito provável que esse evento tenha tenha acontecido no sábado anterior à crucificação de Cristo. Então, uma semana antes, na verdade, da crucificação, uma semana antes da Páscoa ali também. É um evento dramático. Jesus, ele declara sobre esse evento que todo mundo conheceria a história dessa mulher. E de fato, milhares de anos se passaram e está aqui registrado não apenas em um, mas nos quatro evangelhos. Eu gosto do relato de Lucas, porque o relato de Lucas ele é mais completo. A perspectiva que Lucas dá desse texto é uma perspectiva maior do que os outros três evangelistas. E Lucas, como você sabe, Lucas é o único gentil que escreve a Bíblia. Lucas, quando escreve a Bíblia, ele está preocupado com os pecadores. Por isso que Lucas é o único evangelista que contém, no mesmo capítulo, o capítulo dos perdidos. É a ovelha perdida, é a moeda perdida e o filho perdido. Lucas é o único evangelista que conta a história de Zaqueu, um homem que tinha dinheiro, mas era desprezado pela sua sociedade. Lucas é o único evangelista que conta a história do bom samaritano. Mas que bom samaritano, pastor? Os judeus odiavam os samaritanos. Lucas é esse olhar humano, mais humano, esse olhar mais universal, esse olhar que alcança a todos. E por isso que eu gosto do relato aqui de Lucas. Eu convido você a acompanhar comigo a leitura desse texto e depois eu vou voltar aqui para a gente fazer algumas considerações, tá bom? Então vamos lá, vamos aqui tentar entrar no texto, vamos aqui tentar entrar bem no centro da história do que está acontecendo aqui. Jesus, ele está caminhando para Jerusalém, é a sua última viagem a Jerusalém, ao final dessa semana ele vai ser preso, torturado, crucificado e morto. Então, é a última oportunidade que Jesus, que as pessoas estão tendo de se encontrarem com Jesus. Jesus sabe disso, as pessoas não sabem, mas é a última oportunidade. Jesus então agora, ele está passando por Betânia. Betânia, um lugar muito significativo para Jesus Cristo. Betânia era o lar de Lázaro, de Maria e de Marta, amigos pessoais de Jesus. Maria, você sabe, aquela mulher, aquela jovem que cedo se perdeu na vida, que Jesus muitas vezes perdoou e ela vai ser protagonista dessa história aqui. Mas ao Jesus estar caminhando ali em direção a Jerusalém, ele para em Betânia, uma pequena vila que fica a três quilômetros de Jerusalém. É a última vez que Jesus vai passar por Betânia. E aí, Simão, um homem que provavelmente era familiar de Lázaro, ele tem a oportunidade de convidar Jesus para jantar na sua casa. E o texto diz assim, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa da casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um guento. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava os pés com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e o ungia com um guento. Ao ver isto, o fariseu que convidara Jesus disse consigo mesmo, se Jesus fosse de fato profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é grande pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse, Simão, eu tenho uma coisa para te falar. Simão respondeu, diz-a, mestre, certo credor tinha dois devedores. Essa história aqui é fantástica, essa parábola é incrível. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários, o outro lhe devia 50. Nenhum dos dois tinha como pagar o seu credor. Contudo, o credor perdoou a ambos. Qual deles, portanto, amará mais o seu credor? Respondeu Simão, suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, veja essa mulher, entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Entrei na tua casa, Simão, e não me deste beijo. Entrei na tua casa, Simão, e não me concedeste óleo para ungir os pés. Contudo, essa mulher não se cansa de me lavar os pés com suas lágrimas, enxugar eles com seus cabelos e ungir-me os pés com esse precioso bálsamo. Por isso eu te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, começaram a dizer entre si, mas quem é esse que até perdoa pecados? Mas Jesus disse a mulher, mulher, a tua fé te salvou, vai-te, vai-te em paz. Amigos, essa é uma história tremenda da palavra de Deus. É um relato extremamente tenso e a tensão aqui, ela se dá não por aquilo que acontece, mas por aquilo que não acontece. Existe um livro fantástico que eu gostaria de recomendar para você. O título do livro é, Jesus aos olhos do Oriente Médio. E esse livro, ele ajuda a gente a entender quais eram os costumes bíblicos da época. Qual era o contexto em que as histórias bíblicas aconteceram. E quando a gente consegue entender isso, a gente encontra maior dramaticidade no texto também. O texto aqui, ele é tenso, ele é exagerado, ele é escandaloso, primeiro, porque Jesus aceitou o jantar na casa de um fariseu. E é isso mesmo, o Cristo que se inclina para buscar pecadores, também sabe que os que guardam a lei precisam de perdão também. E ele vai à casa de um fariseu. Aqui o evento é escandaloso porque nós temos uma mulher tocando um homem em público. Se você lembrar, as mulheres, elas não tinham no templo, as mulheres não podiam chegar próximo ao templo, havia um cercadinho para que elas pudessem ficar. Era proibido a um homem casado conversar com a sua mulher em público. E um mestre, um líder, um rabino que conversasse com uma mulher, ele não era bem visto. Jesus aqui é escandaloso porque permite que a mulher toque os seus pés. O evento é escandaloso porque João, Marcos e Lucas, eles vão falar que o bálsamo que a mulher está usando não é um bálsamo comum. A Bíblia fala que esse bálsamo é feito de nardo puro, uma raiz, uma erva que vinha da Índia. E o preço estimado, amigos, desse pequeno frasco de bálsamo, ele era estimado em 300 denários. Denário era o salário de um dia. Então o preço desse perfume que a mulher derrama em Cristo é o preço do seu salário de um ano inteiro. De um ano inteiro. Você já pensou o tamanho do sacrifício? O texto é escandaloso porque dificilmente você vai ver alguém reclamando da hospitalidade que lhe foi oferecida. Não é verdade? Você já foi almoçar na casa de alguém e reclamou da comida da pessoa que te ofereceu? Da cama? Você olhou para o seu anfitrião já e reclamou do que estava acontecendo? Mas Jesus aqui, ele faz algo extremamente escandaloso. Ele olha para Simão e ele reclama daquilo que está acontecendo. Ele fala, Simão, tu não me deste água? Tu não me deste um beijo? Tu não me deste o óleo? E por que que Jesus fala isso? Porque você deve lembrar que a hospitalidade no antigo Oriente Médio era algo sagrado, algo extremamente oportuno que as pessoas demonstrassem amor por aquele que estava vindo. E quando alguém tinha o privilégio de receber na sua casa alguém que era considerado mestre e rabino, isso era considerado como se o próprio Deus estivesse visitasse visitando a casa do seu anfitrião. É a última vez que Jesus vai passar por Betânia. Simão, ele aparentemente comete um ato de bondade convidando Jesus para jantar na sua casa. Mas quando a gente olha para os detalhes da cena, a gente percebe que a bondade de Simão não é assim tão real, não é assim tão profunda, porque era mais do que obrigatório quando alguém fosse almoçar na sua casa ou jantar, esse convidado, três coisas eram feitas com ele e Jesus cita as três. A primeira coisa, quando algum convidado era chamado para jantar na casa de alguém, primeiro, eram-lhe lavados os pés, eram-lhe oferecidos óleo para que as suas mãos pudessem ser limpas também. E geralmente quem estava convidando alguém para almoçar ou jantar na sua casa, oferecia um ósculo, um beijo de boas-vindas ao seu convidado. Simão aqui não faz nada disso por Jesus, nada disso por Jesus. E aí quando a gente olha para esse texto, ele adquire um novo significado, porque o ato de nobreza dessa mulher não está somente no ato de derramar um perfume caríssimo sobre Cristo. Essa mulher aqui, ela tem um ato de empatia, de solidariedade com Cristo, quase que inexprimíveis. Essa mulher aqui percebe o que está acontecendo com Jesus. Essa mulher aqui percebe a falta de hospitalidade do seu familiar próximo. E agora essa mulher com uma sensibilidade que só as mulheres têm, percebendo toda a falta de, ou toda a antipatia do fariseu e dos fariseus, a mesa com Jesus Cristo. Ela agora, num ato de extrema simpatia, ela se inclina para fazer aquilo que o anfitrião não faz. E ela agora lava os pés de Cristo, ela agora enxuga os seus pés e ela derrama sobre a sua cabeça um óleo caríssimo. Essa mulher está aqui, se condoendo da rejeição de Jesus Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você, em algum momento da vida, já se sentiu rejeitado? Você conhece a dor da rejeição? Você certamente já experimentou na vida a dor da ingratidão? É isso que Jesus está sentindo aqui. Jesus está caminhando para o Calvário. É o último momento da vida que Ele vai passar por Betânia. E aí, Simão tendo a oportunidade de ser grato, porque a Bíblia fala que esse Simão, ele havia sido curado de lepra por Cristo. Muito provável que isso tenha acontecido pelo parentesco que Cristo, pela amizade melhor, que Cristo tinha com Lázaro e que Cristo tinha com a família de Lázaro. E algo interessante acontece, querido, quando a gente faz amizade com Jesus Cristo. Quando a gente se aproxima de Deus, quando você, chefe de uma casa, você abre o coração para Deus, para a sua verdade. Não só você é abençoado, mas toda a tua família também é abençoada. E é isso que está acontecendo aqui. Simão, tendo sido abençoado, não tratou Jesus da altura como deveria se tratar. Simão era um fariseu. E na cabeça de um fariseu, só merecia perdão de pecados e salvação aqueles que eram cumpridores da lei. Se você voltar alguns textos aqui para trás, você vai ver que Jesus, no capítulo 5 de Lucas, ele janta, ele vai à casa de Levi Mateus, um publicano, um cobrador de impostos, alguém considerado um traidor da sociedade judaica. Jesus, ele sentava-se e comia com pecadores. O que provavelmente está acontecendo aqui, nesse texto bíblico, é que Simão convidou seus amigos fariseus, para dar uma lição em Jesus. Para falar assim, Jesus, o caminho não é por aí. Você está falando coisa que você não deveria falar. Tanto é que Simão não chama Jesus de Senhor, chama Ele de Mestre. E amigos, eu queria lembrar você de três coisas que se dão no processo da nossa salvação. Três coisas. A primeira delas. O primeiro passo para que a gente possa ser alcançado por Cristo, é entender quem a gente é. E quando eu falo entender quem a gente é, eu estou falando que a gente tem que ir lá no fundo do nosso coração, e examinar quem de fato vive ali. Alguns dias atrás, alguns anos talvez, uma irmã da igreja se aproximou de mim e falou assim, pastor, estão falando mal do Senhor. E aí, eu aprendi uma coisa e respondi isso para ela. Eu falei para ela assim, irmã, fique tranquila, ninguém pode falar tão mal de mim quanto eu realmente sou. porque só eu sei o que vai aqui no coração. Só eu sei quanto a inveja eu carrego, quantas as vezes o meu olhar é malicioso, quantas as vezes eu assisto que não deveria assistir, ouço que não deveria ouvir, quantas as vezes a minha língua, em vez de ser instrumento de bênção, é instrumento de maldição, quantas as vezes a minha língua assassina o meu irmão, só eu e a minha família sabe quantas vezes eu sou irritadiço, impaciente. Então, a gente precisa entender quem a gente é, pecador. Existe um texto que eu quero parafrasear aqui, de Ellen White, que para mim ele é sublime. O texto é assim, para a gente entender quem a gente é. Ela fala assim, Imagine você orando e cantando louvores a Deus. Fazendo aquilo que de mais nobre um mortal pode fazer. Imagine-se assim, o simples fato da voz, da sua voz, passar por esse corpo pecador, contamina a oração e o louvor a Deus. E esse louvor e essa adoração a Deus, apenas são aceitos, porque Cristo ministra o seu sangue sobre isso. E isso torna a nossa oração e o nosso louvor aceitável a Deus. A minha mãe é muito engraçada, a minha mãe, eu falo para ela assim, Mãe, você tem que ir para a igreja, você tem que aceitar Jesus, né? E ela fala assim, Mas filho, eu sou boazinha. Quando os ciganos, vou te explicar aqui filho, quando os ciganos, eles acampam aqui pertinho de mim, quando eles precisam de água, eu até dou água para eles. E eu dou um sorriso e falo para ela assim, Quanta bondade, né mãe? A gente dá água para quem precisa. É muita bondade a nossa parte. E eu falo assim para ela, Mas eu também sou bonzinho, mãe. Eu sou bonzinho comparado com aquele doido de Suzano, que invadiu uma escola e começou a atirar em crianças, em adolescentes. Comparado com ele, eu sou bonzinho. Eu sou bonzinho comparado com um traficante, eu sou bonzinho comparado com um estuprador. Eu aparentemente sou bonzinho quando comparado a isso. Mas quando eu me comparo a Cristo, quem de fato eu sou? Então o primeiro passo para a gente ser salvo por Cristo, é entender que a gente é pecador. É entender que a igreja, a igreja é lugar de gente que é pecadora. Por isso, é falsa, é falácio o argumento que fala assim, Eu não vou para aquela igreja. Aquela igreja só tem gente hipócrita. Lá só tem pecador. As pessoas que estão lá são mais pecadoras do que eu. Você já ouviu isso? Isso é falácia. Porque o céu, querido, o céu não é para quem pecou menos. Jesus deixa isso claro na história. O céu é para quem se arrependeu suficientemente. Então o céu não é para quem pecou menos. O céu é para quem se arrependeu mais. Então nessa semana, nós vamos lembrar quem de fato nós somos. Pecadores. Condenados à morte. Condenados à cruz. A cruz era nossa, não era do Cristo. E essa é a recompensa de quem eu sou. E nessa manhã, eu gostaria que você fizesse essa experiência. Que você olhasse para dentro de você, que você olhasse para quem você é. Porque às vezes, a gente é ancião da igreja, a gente é pastor, a gente daqui a tantos anos, a gente dizima, a gente oferta, a gente guarda o sábado, e a gente acha que a gente ganhou ponto com Deus. Essa igreja aqui, ela é feita de gente que carece extremamente da misericórdia de Deus. E quando você entende que você carece da misericórdia de Deus, você não vai se comparar com o seu irmão. Você não vai achar que você é melhor do que ele. Você não vai achar que existe alguém que está além do alcance da graça do Cristo. Porque é isso que acontecia com Simão. Simão era aparentemente tão bom. Simão fazia tanta caridade. Simão guardava a lei de Deus. Simão até convidou Jesus para ir jantar na casa dele. Mas a motivação do coração era egoísta. Mas o sentimento que Simão nutria ao julgar a mulher, era um sentimento demoníaco. Porque se você olha para alguém e acha que esse alguém não merece a graça de Cristo, está além do que o Evangelho pode transformar, você não entendeu ainda quem você é e quem é Jesus Cristo. Então, primeira coisa, a salvação passa pela consciência de quem nós somos. Segundo aspecto, a salvação também passa pela consciência de quem é Deus. Porque se é verdade que a gente é pecador, é verdade que a graça de Deus ela é maravilhosa na vida de cada um de nós. Não existe ninguém que está além do alcance da graça do céu. Alguns anos atrás, eu dava estudos bíblicos para uma menina e eu fui dando os estudos bíblicos e fazendo o apelo e eu convidei ela para aceitar Jesus. Ela olhou para mim e falou assim, pastor, Deus pode perdoar todo mundo, menos eu. E ela me contava com lágrimas nos olhos que ela tinha feito um aborto. e eu falei assim para ela, Deus pode te perdoar. O sangue de Jesus é suficiente para te perdoar e te dar nova vida. E ela chorava, desesperada, pastor, mas não foi uma vez, foi mais de uma. Sentimento de culpa no coração. E eu falei essas palavras para ela, o céu não é para quem pecou menos, o céu é para quem se arrependeu mais. E a coisa mais linda do Evangelho é que você está a uma oração do perdão de Deus. A uma oração do perdão de Deus. E nessa manhã, Cristo quer perdoar você completamente, quer que o teu coração e o coração dele se batam na mesma sintonia e o convite divino é esse nessa manhã. A salvação passa por esse sentimento de entender quem a gente é e quem é Deus, porque quando a gente entende quem a gente é e quem é Deus, a gente entende o grande amor de Deus por nós. Deus é bom, tá bem? Mas por que Deus é bom, querido? Deus é bom porque está escrito aqui? Deus é bom porque o pastor Arley falou que Ele é bom? Ou Deus é bom porque você tem experimentado dia a dia a bondade de Deus? O profeta fala, as misericórdia do Senhor se renovam a cada manhã e esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Eu quero convidar você a experimentar o amor de Deus por você. Porque Maria, a mulher pecadora, ela permitiu ser amada por Deus. e quando a gente se permite ser amado por Deus, a gente agora também se entende abençoado. E quando você se entende um abençoado, você se torna um abençoador. Amém? Quantas coisas nessa manhã você tem para agradecer a Deus? Quantas coisas nessa manhã você tem para agradecer pela bondade de Deus? Vamos lá, quanta coisa? Olha o seu redor aí, está dando meio dia aqui, daqui a pouco você vai sentar a mesa e vai comer, não vai? Não foi o teu braço forte que conquistou aquilo que você vai comer, foi a bondade de Deus. Olha para a sua família, para os seus filhos, para a sua esposa, bondade de Deus. Olha para o seu gatinho, para o seu cachorrinho, bondade de Deus. Olha para os seus dois braços, as suas duas pernas, olha para o seu corpo perfeito, bondade de Deus. Olha para o carro que você tem na garagem, ou para a moto, ou para a bicicleta, ou para o tênis que você usa, ou para a havaianas que você tem, bondade de Deus, bondade de Deus. Nós temos muito mais do que nós precisamos ter para viver e viver bem. Alguns dias atrás eu tirei férias, a minha esposa e meus filhos foram para a casa da minha sogra, fiquei sozinho em casa durante alguns dias, para poder ler a Bíblia, para poder me aproximar de Deus, e aí estava sozinho em casa, não tinha quem fizesse almoço, eu fui para a cozinha fazer o almoço, e eu descobri algo lindo, lindo, que com três ovos cozidos, você passa o dia de boa, e não sente fome. Bondade de Deus, bondade de Deus. Quando você se entende, quando você entende que é fruto do amor de Deus, da bondade de Deus, não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o seu passado, quando você entende isso, você entende o que Maria entendeu, que ela foi perdoada por Cristo. E quando você entende que você foi perdoado por Cristo, quando você entende que você tem Cristo, você tem um motivo suficiente para ser feliz. olha aqui para mim, eu não conheço ninguém, que tenha negado o mundo, a glória desse mundo, qualquer coisa por Cristo, tenha sido alguém infeliz. Porque se você tem Cristo, você tem tudo. Agora, se você tem, se você diz ter Cristo, e ainda sente falta de algo, você não entendeu, o que é ter Cristo. e quando você entende que tem Cristo, a tua entrega, ela vai ser uma entrega completa, como foi a entrega de Maria. Maria entregou não apenas um perfume que custava o salário de um ano, o perfume é símbolo da entrega completa daquela mulher, tudo aquilo que ela tinha. Porque a entrega não está no valor que você abre mão, mas na quantidade de devoção que você coloca no seu ato. Maria entregou um perfume que valia o salário de um ano, mas a viúva pobre entregou duas pequenas moedinhas, lembra disso? Então não importa o valor que você coloca na salva, o que importa, é os motivos que te fazem colocar ali. Os motivos que te fazem colocar ali. E nessa manhã, nós encontramos todos os motivos que nós precisamos, como os alcançados, perdoados, e amados por Jesus Cristo. É linda essa história, porque no meio da história, Jesus fala assim, Simão, eu preciso te falar uma coisa. O que Jesus está falando aqui, é mais ou menos assim, sabe quando o teu filho apronta, e você fala assim, vem aqui, porque nós temos que ter uma conversa particular. É isso, são essas as palavras, que Cristo está falando para Simão. Simão, eu tenho que ter uma conversa séria contigo. E agora Jesus conta uma história, olha, havia dois devedores, um devia quinhentos, outro devia cinquenta, os dois foram perdoados, quem amou mais? Simão, Simão responde, é, o que eu acho que é aquele que, aquele que devia mais. E aí Jesus fala assim, julgaste, julgaste bem. Sabe por que Jesus fala isso? Julgaste bem? Porque segundos antes, Simão tinha julgado mal, porque ele tinha julgado a mulher, pecadora, e ele também tinha julgado o Cristo. Se esse homem soubesse, quem é essa mulher, jamais deixaria que ela o tocasse. Agora você julgou bem, Simão. Quem mais entende, o tamanho do perdão que lhe foi dado, mais vai amar. Então nessa manhã, eu convido você, para, perceber, a bondade de Deus na sua vida. perceber o perdão de Deus na sua vida. Quando a gente percebe-se, perdoado e abençoado, a gente se torna um perdoador, e um abençoador, como foi Maria. E eu termino falando, sobre oportunidades. Aquela foi a última oportunidade, que Simão teve, de declarar o seu amor por Cristo. Aquela foi a última oportunidade, que Maria teve, de declarar, o seu amor por Cristo. Eu acho que você tem percebido, mais do que nunca antes, como a nossa vida é frágil. Como a nossa vida se compara, a chama de uma vela, que agora existe, mas daqui a pouco, bate um vento, e já não é mais nada. Nessa manhã, e durante essa semana, Deus está entendendo oportunidades para nós. Eu não sei como é que você tem encarado, essa questão toda voltada da pandemia, as pessoas ficando doentes, os familiares ficando doentes, mas eu tenho tentado entender isso, como um grito apaixonado de Deus, dizendo assim, filho, é hora de acordar. É hora de viver um cristianismo autêntico, puro. É hora de rever a maneira como você tem cuidado da sua família, o tempo que você tem passado em oração, estudando a palavra de Deus. É hora de você rever a maneira como você tem se comprometido com a missão de Deus. As oportunidades são únicas. E nessa manhã, Cristo estende essa oportunidade para nós, para a gente reavaliar a maneira como está vivendo a nossa vida. Nessa semana, nós vamos ter outra oportunidade. A oportunidade de convidar amigos, para vivenciar aquilo que a gente já vivencia. Convidar amigos para também experimentar o amor de Deus que você experimenta. Então, o meu apelo é, compartilhe. isso que a gente está vivenciando com os seus amigos, seus familiares. Às vezes a gente tem a impressão de que as pessoas não dão bola. Mas, querido, como nunca antes na história da nossa geração, o coração das pessoas está aberto para as coisas de Deus. As pessoas estão preocupadas, ansiosas. E às vezes a gente acha que as pessoas não vão aceitar. Alguns dias atrás, eu conheci a Bruna. A Bruna é líder jovem aqui da igreja de dois irmãos. Dois anos adventistas. E eu perguntei, Bruna, como é que você veio parar na igreja? A história que ela me contou é incrível. Não, pastor, eu estava na parada de ônibus. Uma desconhecida, uma menina da minha idade, sentou aqui do meu lado. A gente começou a conversar. A conversa foi indo para o lado espiritual. Eu nunca tinha ido à igreja nenhuma. E daqui a pouco ela pediu se eu queria estudar a Bíblia. E eu, sem nunca ter visto ela na vida, respondi, eu quero. A Bruna estudou a Bíblia. A Bruna conheceu a maravilhosa pessoa de Jesus Cristo na Escritura Sagrada. A Bruna foi batizada, selando o seu compromisso com Cristo. Não o compromisso de um admirador, mas de alguém que vai até as últimas consequências, como Maria. E a Bruna agora se tornou uma abençoadora, uma líder entre jovens da sua igreja. Sabe por quê? Porque uma jovenzinha teve a ousadia, a coragem de numa parada de ônibus fazer um convite sincero, sincero. Ou singelo. Para que alguém estudasse a palavra de Deus. Que nessa manhã você seja alcançado pela graça e bondade maravilhosa do Cristo. Que nessa manhã, aí do lado de lá da câmera, você agarre a oportunidade de ser uma nova criatura em Cristo. Um pai melhor, um esposo melhor, um cristão melhor. Que você se perceba abençoado e que você se torne um abençoador. Em nome de Cristo, eu peço isso. Por mim e por você. Amém, bom Deus. Amém, bom Deus.